Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Linhas Edos Oficial. O vídeo de hoje é Roblox. Eu vou jogar Roblox pela primeira vez aqui junto com vocês. E se vocês quiserem que eu faça outros vídeos de jogos, ou de Roblox, ou de outros jogos que vocês gostam de jogar, me dê aqui as sugestões nos comentários. Bom, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e até você não dá as notificações. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, porque lá tem muito vídeo legal de maquiagem, de rios. E é isso, né gente, eu mostro o meu dia-a-dia lá por lá, né. Bom, vamos lá, né, vamos começar. Eu tô jogando aqui Brook Heavy, e são 8h28 da manhã. Então, né, vamos aproveitar o dia, né. Bom, eu tava pensando em ir pra praia agora, agora mesmo, ir pra praia. Mas eu não sei, não sei gente, porque eu coloquei essa roupinha aqui, coloquei essa roupinha aqui pra começar o dia, mas eu vou trocar, eu vou trocar porque tá calor. E eu não usaria essa, na vida real, eu não usaria essa roupa, essa roupa se eu tivesse no calor. Na vida real, eu não usaria essa roupa se eu tivesse com calor. Essa roupa aqui, eu acho que ela é uma roupa, mas de academia, né, então eu acho que não combina não. Não combina, né, eu acho. Eu acho que não combina, né, não sei vocês. Eu acho que essa aqui fica bonita, fica bonita essa daqui. Gostei, gostei, fica bonita. Bom, então, eu vou dar uma volta. Eu vou almoçar fora, já que... Não, almoçar não, gente, almoçar não. Ainda é muito tempo pra almoçar. Gente, eu nem sei onde ir pra praia, desde que eu queria ir pra praia, mas acho que eu não vou mais não. Vamos lá, né? Andar aqui de bicicleta. Então, gente, eu acho que eu vou pra piscina mesmo. Não vou pra piscina mesmo, porque praia... Praia a gente fica suja de areia, não, a piscina não. A gente só fica suja de cloro, né? Só, né, gente? E é uma luta, quando eu chego da piscina, é uma luta sempre pra pentear meu cabelo, né? Principalmente, quem tem cabelo cacheado, entende, né? Vou colocar aqui uma roupinha de banho. Tirar aqui esse... Não, óculos eu vou ficar, gente. Eu vou ficar de óculos. Eu vou ficar de óculos. E vou colocar um chapéu. Chapéu. Pronto. Acho que eu fiquei bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Eu acho que essa aqui combinou mais com o meu chapéu. Gente, eu vou ali no tobogã. Vamos no tobogã. Gente, o chapéu bugou aqui no meu cabelo, né? Mas não tem problema, né, gente? Que ninguém olha pra trás, né? O povo olha da frente mesmo, né? Gente, a piscina tá muito boa, Mas já, já tem que sair pra almoçar, né? A gente só pensa em almoçar, entendeu? Almoçar, almoçar. Olha aqui, ó, debaixo da piscina. Peraí. Olha aqui, debaixo. Bem lá no fundo. Gente, eu acho que eu vou sair já pra almoçar agora. Eu sei que ainda é 11 horas. Mas mesmo assim, né? A gente já fica livre cedo e depois é só aproveitar o resto do dia, né? Eu acho que eu não vou almoçar. Eu acho que eu vou lanchar alguma coisinha mesmo. Vou pegar aqui um sorvete, já que eu tô na piscina, né? Nada melhor do que um sorvete. Comer aqui um lanchinho. Uma coca. E vou tomar um sorvete de sobremesa, né? Vou comer... Gente, eu lembrei muito aqui de Mac. E vamos fingir que a gente tá no Mac, né? Mac Lanche Feliz, que a gente sai de lá da piscina e tá no Mac Lanche Feliz, né? Vou tomar aqui um sorvete. Pronto, gente. Então, vamos seguir aqui a regra, né? De esperar, né? Eu vou trocar a roupa, porque sempre que a gente sai da piscina dá um frio, né? Mas depois que a gente tira de novo, dá um calor. Vou colocar aqui essa roupa com esse topzinho, com esse topzinho amarelo. Vou trocar aqui o meu cabelo. Eu vesti uma roupa limpinha, então suja de cloro, né? Mas não tem problema, né, gente? A gente lava contigo em casa, né? Deixa eu ver um cabelo, gente. Eu acho que eu vou ter que mudar a cor do meu cabelo, viu, gente? Porque a cada hora eu tô usando uma cor de cabelo diferente. Gostei desse, gostei desse. Eu tô de óculos, tô de óculos. Então eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui sentada esperando, né? Esperando der a minha vontade, né? Assim, né? Vou descansar um pouquinho. E eu acho que depois que eu terminar de descansar, eu já vou embora, gente. Porque eu sou uma pessoa muito ocupada, entendeu? Eu vou tomar aqui o meu sorvete. Pronto, gente. Eu acho que deu tempo da comida descer, né? Tô satisfeita agora. Agora eu vou ficar aqui um pouquinho no balanço. Eita, peraí. Meu Deus, fica quieto. Balanço não fica quieto. Meu Deus, gente! Foi muito forte. Pronto, gente. Eu voei, tá vendo? Voei. E eu acho que eu já vou para casa. Já vou para casa. Porque... Gente, assim, eu gosto muito de ficar muito tempo na piscina. Mas, gente, eu acho melhor eu já ir para casa. Porque como eu sou muito ocupada, né? Acho que eu vou tomar aqui um milkshake de morango. De morango. Ué, gente. Uma menina aqui na minha frente. Tomar aqui um milkshake. Vou pegar aqui um transposso, né? Para ir para casa. Gente, eu acho que essa menina, ela quer que eu adote ela. Mas, gente, por enquanto eu não quero ter filho, não. Não. Gente, a menina vai ficar me seguindo até a hora de ir para casa. Meu Deus do céu. Infelizmente, eu não vou poder te adotar. Gente, a menina está vindo atrás de mim. Pelo amor de Deus, eu estou com medo. Gente, a minha casa está trancada. Ela não veio atrás de mim, não, né? Eu acho que não. Gente, a minha... Bem, minha motinha, ela vai ter que ficar ali no meio das moitas mesmo. Ai, meu Deus, gente. Que medo daquela menina. A menina está me seguindo. Socorro. Pronto, gente. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Nem vou tomar banho, né? Como hoje foi um dia cansativo na piscina, né? Eu vou ficar só aqui mesmo, tomando meu milkshake. Eu acho que eu vou tirar até um cochilo, gente. Eu vou, pelo menos, tomar um banho, né? Tirar o cloro do corpo para depois ir dormir. Tirar um cochilo, né? Dormir não. Dormir a gente não dá fora, né? Colocar aqui uma roupa confort... Não uma roupa de dormir, mas uma roupa confortável. Vou colocar... Vou colocar, gente. Gente, eu vou colocar um pijaminha mesmo, sabe? Vou colocar aqui um óculos. Tirar meu óculos. Prontinho, gente. Estou prontinho aqui. E, gente, eu vou ter que encerrar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vai ter parte 2, se vocês quiserem. Eu posso fazer parte 2. E é isso, gente. Um super beijo para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Fui.